Pessoal, mais um estudo muito relevante, são estudos, pra vocês terem ideia, acontece muito na medicina isso, a gente tem revistas científicas que são baseadas em doença, né? Tem neurosurgeon, que é a revista de neurocirurgia, aí tem cardiólogo, então assim, tem muitas revistas que elas baseiam em doença. E existem muitas revistas científicas que são pesquisas básicas. Essas pesquisas básicas, né, elas são mais difíceis de serem feitas e os trabalhos às vezes demoram mais tempo. E no caso da Covid, tem saído muita pesquisa básica, porque a gente viu e sabe o que a Covid causa no nosso corpo, mas a gente ficava naquela dúvida, por que isso acontece, né? E um dos maiores problemas que aconteceu na pandemia foi as doenças trombóticas. Aumentou a incidência de AVC, aumentou a incidência de infarto, aumentou a incidência de tromboembolismo pulmonar, né? E todo mundo fica perguntando por que a Covid, né? Claro que outros vírus também poderiam causar isso, mas como isso acontece, né? E hoje em dia a gente já sabe, né? Vários estudos têm saído, e agora saiu esse estudo novo, mostrando todo o mecanismo que a Covid causa nos vasos, né? Então a Covid, ela tem sim, além dos fatores inflamatórios, né? Ela acaba levando a alteração da microvasculatura. Tanto do cérebro, como do pulmão, né? Como de vários outros órgãos. E aí a gente começa a entender até consequências, que a gente fala muito aqui de Covid longa, né? Porque além de ter o caso grave, que você tem um comprometimento pulmonar, e aquilo tudo que a gente já sabe, do paciente ser entubado e tal, vai ter um grande grupo de pessoas que os vasos vão ser alterados, que vão dar consequências, consequências relevantes. Por exemplo, memória e Covid. Todo mundo fala sobre isso, a gente vê muito, né? Vários casos de AVC relacionados a pós-Covid. Então pessoas que às vezes nem tiveram aquela Covid mais grave, que precisou ficar internado. Claro que aumenta a incidência quanto mais grave fica a Covid. Mas pessoas que às vezes não tiveram e mudaram essa vasculatura, né? Microvasculatura do corpo, do cérebro e de algum tipo de sintoma, né? Aumentou muito a transtorno de ansiedade e depressão. Aumentou muito a causa de AVCs, né? E a gente começa a fechar o cerco de entender como essa doença funciona. A questão dos anticoagulantes, a gente já sabe há muito tempo, né? Lá no início da pandemia, primeiro ano, a gente já estava falando disso, né? Mas quando a gente entende o porquê acontece, que aquilo modifica, a gente consegue fortalecer até a possibilidade de tratamento. Um tratamento até mais precoce, pra evitar que esses trombos se esformem. A gente já tem medicação, a gente já sabe as medicações que tem evidência científica. Então acabou aquela celema de que cada um criava um remédio diferente e falava que tal remédio funcionava. Hoje não, a gente já sabe especificamente. E a gente começa a entender as consequências. Tanto no curto prazo de risco de vida dos pacientes com a Covid, como também no longo prazo, na Covid longa. E esses estudos, essas pesquisas básicas, né? Elas demoram mesmo, eles são anos pra entender, porque tem que ver o que é que acontece. Tem que ter modelo animal, ver o vaso direitinho, ver o processo inflamatório pra daí chegar à conclusão. O que for mais curioso, vou deixar aqui na descrição. Espero que você tenha.